Penélope P, interpretada pelo ator Eduardo Butaca, mostra o que as pessoas pensam e sabem sobre o selfie. Veja só. Olá! Hello! Olá! Salam aleikou! Pra quem não me conhece, o que eu do fito muito, porque eu sou muito conhecida, eu sou Penélope P, P de sexo. E hoje eu tô aqui pra fazer uma matéria especial pra você. A gente vai falar de um assunto que tá super na moda, um assunto que todo mundo tá comentando, um assunto que todo mundo adora. Não, eu não tô falando de mim. Poderia ser eu, mas nesse caso, não sou eu. Mas também é um assunto super massa. A gente vai falar de selfie. Você sabe o que é um selfie? Você sabe quem faz selfie? Onde eles vivem? O que eles comem? Como eles se reproduzem? Quer descobrir? Então vem comigo. Você sabe o que é um selfie? Não. Você nunca fez um selfie? Não. Quantos anos você tem? 17. Você não acha que já tá na hora de fazer um selfie? Não sei o que é isso. Eu queria falar um assunto muito importante com vocês, tá? Você sabe o que é um selfie? O selfie? O que é um selfie? Não. Não sabe? Você nunca fez um selfie? Não. Você nunca fez um selfie? Não. Você já não acha que tá na hora de fazer um selfie? Não sei o que é. Você faria um selfie comigo hoje à noite, só nós dois? Eu não sei o que é, Pê. Você sabe o que é selfie? Selfie? Você sabe? São as fotos tiradas de você mesma. São um pôr na cara da irmã mais velha. Você não tá sentindo humilhada pela irmã CTF? Um pouquinho. Você tira foto de você mesma com o celular? Sim. Sim. No espelho? Sim. Você gosta? Não, gosto. Por que você faz isso? Pra postar? Pra receber um monte de curtida. Também. O que te motiva a fazer um selfie? Não sei. Acho que é pra postar no Facebook. Você já postou uma foto, fez um selfie, só pra esfregar na cara daquele ei seu? Já. Pra mostrar assim, olha o que você perdeu, papaca. Isso, já. Arrasou então pra ser das minhas. Quando você posta aquela foto e vem aquela menina que você sabe que não gosta de você e comenta, tá linda, você acredita? Acredito, né? Sabendo que não é verdade. Você gosta de receber eloginho nas fotos? Claro. Você não acha que é por isso que a gente posta foto assim? Com certeza. Quem das duas tira mais foto dela mesma? Ela. Um monte. Um monte, um monte. Quem? Ela já anda com o pescoço. É, tanto de tchá, tchá, tchá. Ah, sei lá. Eu acho muito interessante, tipo, você ficar olhando e... Entendeu? Ficar tirando. Entendi. É um certo narcisismo. É, é. Já virou até, tipo, mania fazer isso. Eu não sou de fotografia, não gosto. Não gosta de tirar foto? Não, ela tá se clicando, eu não. De vez em quando dá vontade de tirar umas, né? E quando essa vontade tem, você faz ou não? Ainda não, mas eu vou fazer. Porque vontade é uma coisa que dá e passa, não é mesmo? Com certeza. Sorria. Isso que é um selfie. Foi bom pra você? Foi bom, foi bom. Faria de novo? Cuidado que vicinha, hein? Vamos fazer mais que vai ficar mais famosa que do Oscar. Bom, gente, parece que o selfie é uma febre sem cura. Já tomou conta do planeta inteiro. Todo mundo gosta de postar uma foto e receber elogio, não é mesmo? Mas você acha que isso é uma moda atual? Não é não. Na história, existiam os autorretratos, que eram de pintores que pintavam quadros de si mesmo. Você tem Frida Kahlo, Van Gogh, René Magritte. É só uma pessoa culta. Então, o que seria o selfie? Um autorretrato pós-moderno. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma